Olá, galerinha de Cowboy! Tá começando mais uma quarta cena aqui no canal, então se tu é novo ou nova, já se inscreve aqui, deixa um like, também me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é onde eu aviso vocês que saiu vídeo novo ou não, então eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E chega de blá blá blá, e vamos para o caso de hoje. Bom, então o caso que eu vou contar hoje é sobre Christine e Lea Papam, Papam, Papim, não sei como se pronuncia, porque o inglês e o francês é diferente, mas enfim, vocês vão me entender assim, eu espero. Então as irmãs entraram pra história com um crime muito repilante que causou repulsa entre os franceses na véspera do dia 2 de fevereiro de 1933, uma noite muito fria de inverno. Bom, então eu vou começar contando um pouquinho sobre as irmãs, a história delas, enfim, até chegar de fato no dia do crime. Christine nasceu dia 8 de março de 1905, e Lea nasceu no dia 15 de setembro de 1911. Nascidas em Le Mans, capital do condado de Maine, eram filhas de Clemence de Ré e Gustave Papy. A família já possuía um histórico turbulento. Dizia-se que enquanto Clemence ainda namorava Gustave, ela estaria tendo um caso com seu patrão. Quando ela engravidou, Gustave se casou com ela em outubro de 1901. Cinco meses depois, nasceu Emily, a filha mais velha do casal. Acreditando, então, que a Clemence, sim, tinha um caso com o patrão, o Gustave achou emprego em outra cidade e obrigou a família toda a se mudar, mas a Clemence disse que preferia cometer suicídio em vez de sair da cidade. Foi daí, então, que o casamento foi por água abaixo, da água para o vinho, e Gustave começou a beber quando a Emily tinha de 9 a 10 anos de idade. Clemence, então, mandou a Emily para um orfanato católico, onde lá eles descobriram sinais de abuso e estupro. Então, eles mandaram ela para um convento, onde ela se tornou freira. Então, ela acabou deixando a vida pessoal de lado, com um legado de abusos sexuais realizados pelo pai alcoólatra. Quando Christine nasceu, logo após o nascimento dela, ela foi dada para um casal de tios, que ela ficou com eles durante sete anos até entrar em um orfanato católico, onde acredita-se que ela recebeu um chamado para ser freira. Porém, a Clemence proibiu ela de ser freira, porque ela disse que ela precisava achar um emprego, e então ela proibiu ela de ser freira. O que não faz sentido para mim, porque ela foi dada para os tios cuidarem, então por que ela estaria proibindo? Porque ela não cuidou, entendeu? Mas também pode ser que ela tenha dado a Christine para os tios, para ela não sofrer os abusos que a Emily já tinha sofrido, então ela preferiu dar para os tios cuidarem, do que viver com um pai alcoólatra. Quem a conhecia descrevia Christine como uma mulher trabalhadora, uma boa cozinheira, mas em alguns momentos desobediente. Leia nasceu e também foi dada para um tio do lado materno, com quem ela viveu até ele morrer. Depois disso, ela entrou em um orfanato católico, onde ela viveu por lá até seus 15 anos, e depois ela arranjou um emprego. Leia era descrita como quieta, introvertida, porém bastante obediente, e era menos inteligente que a irmã Christine. Elas logo se tornaram empregadas de várias casas na cidade de Le Mans, e preferiam trabalhar juntas sempre que possível. Em 1926, Christine e Leia arrumaram um emprego como empregadas no número 6 da Rua Brevier, na casa da família Lancelan, onde morava René, procurador aposentado, sua esposa Leone, e a filha mais nova do casal, Genoveve. A filha mais velha era casada. Eles tinham uma bela casa, e as irmãs estavam bem promovidas com comida, alojamento, e também tinham um pagamento bem razoável para a época. Alguns anos depois que a Christine e a Leia já estavam trabalhando para a família, a Leonie entrou em depressão, e as irmãs, então, eram os alvos preferidos da crise da patroa. Apesar de elas receberem muitos elogios pelo trabalho duro e pela limpeza, os abusos pioraram a ponto da Leonie bater a cabeça das irmãs na parede. As irmãs eram consideravelmente estranhas em seu comportamento. Elas ficavam grande parte dos dias reclusas em um canto, quietas e concentradas em si. Acredita-se que as irmãs tinham um relacionamento sexual uma com a outra. Então, durante os sete anos de trabalho, elas nunca se comunicaram diretamente com o patrão. A comunicação era sempre com a Leonie, por conta que ela tinha uma fissura com limpeza, e queria a casa sempre impecável, brilhando. Era só jogar glitter, meu amor, que brilhava assim como o raio do sol. Mas tudo bem. Então, no dia 2 de fevereiro de 1933, Renée levaria a sua esposa e sua filha mais nova, a Genevier, e a Leonie, para jantar com um casal de amigos. Então, as duas, a mãe e a filha, foram fazer compras durante o dia, e quando elas voltaram mais tarde para casa, elas encontraram a casa toda escura. Então, as irmãs explicaram que a eletricidade tinha caído por conta que a Christine tinha usado ferro de passar. E a eletricidade, naquela época, acredito que era bem ruim, porque ligar um ferro de passar na tomada, e daí cair a energia, acho que era algo bem comum para a época. Então, isso deixou a Leonie muito furiosa, e atacou as irmãs no primeiro andar da casa. E a Christine acertou a Leonie na cabeça com um jarro pesado. Genevier, então, parte para cima das irmãs, com a intenção de proteger a mãe, obviamente. Christine, então, reagiu, atacando os olhos da jovem, e Christine, em algum momento, falou para a Leia arrancar os olhos da Leonie, o que ela obedeceu. Christine correu até a cozinha, onde ela pegou uma faca e um martelo, e voltou onde estavam, e o ataque continuou por cerca de meia hora. Quando o René voltou para casa, ele encontrou tudo escuro, então ele presumiu que a filha e a esposa teriam ido para o jantar mais cedo, então ele seguiu sozinho para a casa dos amigos. E ao chegar lá, ele não encontrou a família. Então, ele voltou com o cunhado dele por volta das sete horas da noite, e ele viu que só o quarto das irmãs tinha iluminação. Suspeitando, então, que algo estava errado, eles foram para a delegacia mais próxima, e eles voltaram, então, para casa acompanhados dos policiais, que entraram na casa e encontraram o corpo da sua esposa e da sua filha. Mãe e filha foram agredidas a ponto de serem reconhecíveis, Leonie teve seus olhos arrancados, e seu airsharp estava amarrado no pescoço. Um dos olhos de Geneviève estava embaixo do seu corpo, e o outro estava perto da escada. Se vocês pesquisarem, tem foto aí no Google, mas eu não vou botar aqui, apesar das fotos serem em preto e branco. Eu não vou botar porque, né, vai que o YouTube não goste. Então, se vocês pesquisarem aí, vocês encontram, assim, a primeira foto com certeza vai ser essa. Imaginando que as irmãs, então, pudessem ter sofrido o mesmo destino, os policiais seguiram pela escada e encontraram a porta do quarto delas trancada. Depois deles baterem muito na porta e não obtiveram respostas, eles chamaram um chaveiro e lá eles encontraram as irmãs abraçadas duas na cama. O martelo, ensanguentado com alguns fios de cabelo, ainda estava do lado, em uma cadeira. Então, eles perguntaram sobre o assassinato e elas admitiram, apesar de elas não saberem o motivo exato pelo qual cometeram. Na prisão, as irmãs ficaram separadas, o que levou Cristina a ficar muito irritada. Então, os oficiais da delegacia permitiram que elas se vissem. Em julho de 1933, Cristina teve um surto, o que fez ela tentar arrancar os seus próprios olhos, mas, infelizmente ou infelizmente, ela não conseguiu e ela foi amarrada numa camisa de força. O tribunal indicou três médicos para aplicar testes psicológicos nas irmãs para determinar seu estado mental. Eles concluíram que as irmãs não tinham problemas mentais e atestaram que eram sãs. Ainda que os relatos médicos dados em setembro de 1933 indicassem um histórico de doenças mentais na família, o tio tinha se suicidado enquanto um primo vivia em um manicômio. Eles também acreditavam que o afeto de Cristina e Leia era baseado em laços familiares e não num relacionamento incestuoso. O júri levou 40 minutos para determinar se as irmãs eram ou não culpadas pelo crime. Acreditando que Leia estava sob influência da irmã no momento dos assassinatos, ela foi sentenciada a 10 anos de prisão. Cristina foi inicialmente sentenciada à morte por guilhotina, porém, a pena foi revertida para prisão perpétua. As irmãs foram enviadas para prisões diferentes. Com a separação, o estado mental da Cristina piorou drasticamente. Ela tinha episódios de depressão profundas, até fez greve de fome e assim ela foi transferida para um manicômio jurídico em Renas, na região Bretânia, onde ela poderia ter ajuda profissional. Ela continuou incapaz de comer e beber e assim ela morreu de denissão em 18 de maio de 1937, com 32 anos. Leia foi liberada depois de 8 anos por bom comportamento, onde em 1941 ela foi morar com a mãe na cidade de Nandes, onde ela assumiu uma nova identidade e trabalhou o resto da vida dela de camareira em um hotel. Alguns relatos indicam que ela teria morrido em 1982, porém, um cineasta, Claudio Ventura, teria descoberto que Leia vivia em um asilo na França em 2000, quando ele produzia um filme baseado no caso. A mulher alegava ser a Leia, ela estava parcialmente paralisada e com a fala prejudicada devido a um AVC, e essa idosa morreu em 2001. Ainda que tenham sido declaradas sãs para o julgamento, psicólogos ainda debatem sobre o diagnóstico. Acredita-se que as irmãs sofriam de algum tipo de desordem paranoica ou até mesmo escrisofrenia paranoica, onde pessoas em grupo ou dupla se isolam do mundo e de outras pessoas desenvolvendo uma paranoia compartilhada, onde a personalidade dominante controla a mais fraca. Leia não demonstrou sinais de desordem psiquiátrica, sendo descrita como tímida, introvertida, inclinada a ataques de pânico sob estresse, tendo sua personalidade completamente suprida pela personalidade da irmã. O empregador até sugeriu para a mãe que separasse a Leia de Christine, porque ela seria uma má influência para a irmã mais nova. Os crimes causaram grande impacto na França, sendo discutidos até hoje pela comunidade científica e pela mídia. Alguns acreditam que o motivo do crime foi pela luta de classes ou pela exploração que as irmãs sofriam, porque elas trabalhavam cerca de 14 horas por dia, quase ou sem nenhuma folga durante a semana. Então, esse foi o caso de hoje. Me deixem aqui nos comentários se vocês conheciam esse caso. Eu sei que tem vários vídeos aqui no YouTube sobre esse caso. E também, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo de casos criminais, de lendas urbanas, casos históricos, e quiserem me deixar aqui nos comentários também, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!